Olá, tudo bem? O homem do signo de câncer quer um relacionamento sério, daqueles de apresentar para a família e fazer planos a longo prazo. Continue assistindo esse vídeo para conhecer algumas dicas que vão te fazer se aproximar de um homem de câncer e também as dicas do que evitar para não afastá-lo de você. Se engana quem acha que porque o homem de câncer é sensível e emotivo que ele vai se apaixonar facilmente. Para conquistar um canceriano é preciso saber quebrar a carapuça de ferro que ele usa para proteger o coração. Se você quer fazer um homem de câncer se apaixonar por você, precisará de muito tempo e dedicação. O canceriano adora se sentir mimado e precisa ter toda a segurança para se entregar por completo. Quando ele se sentir confiante, você vai saber na hora. Ele vai se dedicar a você inteiramente e vai fazer de tudo para retribuir o seu amor na mesma medida. Para chegar até lá, essas dicas irão te ajudar na conquista. Quem é de câncer gosta de conversar sobre assuntos profundos, como a espiritualidade, misticismo e planos íntimos. Você poderá demonstrar que tem essa qualidade o convidando para eventos de arte, cinema ou qualquer outro programa que envolva emoção. Os cancerianos são muito emocionais e precisam se sentir seguros. Por isso, demonstrar frieza ou insensibilidade é pedir para que eles se afastem. A partir do momento que o homem de câncer começar a se interessar por você, certamente vai querer te apresentar a família toda, ou vai querer conhecer a sua também. Se ele notar que a parceira não se sente à vontade no ambiente familiar, certamente ficará desapontado. Não tente nada muito ousado até perceber que a pessoa de câncer está mesmo na sua. Acontece que o canceriano é muito frágil e sabe disso. Por isso, tenta sempre se proteger de romances repentinos para não se machucar ou se apegar. É normal que o homem de câncer seja um pouco antiquado ou extravagante. Ele gosta de ser espontâneo e procura alguém que divida esses momentos de naturalidade com ele, ao invés de tentar criticá-lo ou mudá-lo. Agora que você já sabe o que fazer para conquistar um homem de câncer, aqui vão dicas do que evitar para não assustá-lo. Falar sobre outros relacionamentos ou se demonstrar interessado em outras pessoas vai atiçar o lado ciumento do canceriano. Brigar por motivos fúteis ou tentar limitar suas escolhas vai fazer com que ele se sinta preso. Não retribuir o seu carinho poderá fazer ele se sentir inseguro. Não falar sobre sentimentos vai fazer ele pensar que você não está realmente interessada nele e também em ter um relacionamento sério. No amor, os homens de câncer combinam com os signos de peixes, escorpião e virgem. Quer mais dicas para conquistar um homem de câncer? Então confira no link da descrição como aumentar as suas chances. Se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Aproveite também para se inscrever no canal e clicar no sininho das notificações para receber mais dos nossos próximos vídeos. Até a próxima!